Se pelo ar a visão vai longe, é por terra que as sensações esquentam. Saímos de Jerusalém, desta vez para uma viagem mais longa. Nosso destino final é o Mar da Galileia, a região que os evangelhos tornaram notória. Foi nas cidades da margem esquerda do lago que Jesus passou a maior parte do período das pregações. Mas até lá temos um mundo a descobrir. Sol de Oriente Médio. A temperatura passa dos 40 graus. Mas com o ar condicionado e GPS, a viagem é agradável. E para baixo todo santo ajuda. Iniciamos uma longa descida. Os paredões por onde passamos marcam o nível do mar. Daqui para frente, estamos abaixo dos oceanos. Entramos na depressão do Mar Morto, a mais profunda do planeta. 411 metros. O Mar Morto, que na verdade é um lago salgado de 80 quilômetros de extensão, é compartilhado por Israel e Jordânia. Uma linha imaginária no meio do lago divide os dois países. Da rodovia israelense, se avistam do outro lado as montanhas da Jordânia. Aqui é onde, até hoje, os dois países se encaram frente a frente. E eles estão cada vez mais perto, porque o lago é cada vez menor. Nos últimos 50 anos, o nível baixou 22 metros, por causa da retirada excessiva da água do Rio Jordão, principalmente para a irrigação. Difícil é ficar embaixo d'água. A salinidade é 10 vezes superior à dos oceanos. Com 30% de sais minerais em suspensão, a água pesa mais que o corpo humano. Em nenhum lugar do mundo é tão fácil nadar. Ninguém precisa de socorro. Salva-vidas aqui, vive desempregado. Parece brincadeira de criança. Molhar? Ou se lambuzar com lama negra? Dizem que é bom para a pele. Seguimos para o norte. Entramos na Samaria e atravessamos a Cisjordânia. Por ironia, a região seguinte é das mais agradáveis da Terra Santa. Por entre as colunas de Tamareiras, a visão se abre para um oásis de tranquilidade. Depois de quatro dias na Terra Santa, chegamos ao Mar da Galileia. Assim como o Mar Morto, o Mar da Galileia é um lago, só que de água doce. Também chamado de Lago de Genezaré, fica a 150 quilômetros de Jerusalém. Mesma distância de Damasco, na Síria, e a 50 do Mar Mediterrâneo. Para a história, este é o lugar preferido de Jesus, cenário de milagres, onde ele começou a pregar e de onde ele tirou a maioria de seus principais seguidores. Talvez estivesse uma tarde bonita como essa de hoje, quando há quase dois mil anos, Jesus chegou aqui, às margens do Mar da Galileia, e convidou os pescadores para serem apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas que o mundo jamais esqueceu. Os irmãos Simão Pedro e André estavam prontos para lançar as redes à água. Jesus se aproximou e disse, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para o historiador Serge Huser, Jesus não escolheu pescadores por acaso. Na Galileia, explica ele, havia a crença de que pescadores eram pessoas de um nível superior de desenvolvimento, por serem capazes de localizar os cardumes e pegar os peixes, o alimento tão necessário. E conclui, pescadores enfrentam águas profundas, há um desafio nisso. Mas que peixe é esse? Será que ele ainda existe na Terra Santa? Como os apóstolos, nós também fomos pescar. O amanhecer ilumina o Mar da Galileia. Na beira do lago, cheirinho brasileiro de café. Mas estamos muito longe de casa. O dia começa como qualquer outro, mas para nós é um momento mágico. E o nosso companheiro e mestre nesta pescaria pra lá de especial é o ucraniano Andrei Maslen. Ele está explicando, inclusive, que foram os russos que trouxeram a prática do pesca e solte aqui para o Mar da Galileia. Andrei, como você se sente pescando no mar onde Jesus andou? É algo extraordinário, ele responde. Me sinto como São Pedro se sentia nos dias de Jesus. E completa. O Mar da Galileia já não tem tanto peixe como na época dos apóstolos. Mas aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o ato de pescar vale mais que o resultado. Esperamos a generosidade do lago. O famoso peixe de São Pedro, nativo daqui. Andrei explica que o mesmo peixe pode existir em outros lugares, na África, na América e até no Brasil. Mas este é diferente. Quando você solta um, acaba mergulhando junto na história. Ir fundo também é o desafio da arqueologia. Israel tem 3 mil sítios arqueológicos, um deles comandado por uma brasileira. A doutora Katia Citrin, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, é responsável pelas escavações de parte de uma cidade ao pé do Monte Berenice, às margens do Mar da Galileia. Vestígios da cidade multicultural, cidade que começou em 18, 19, da era cristã, foi destruída em 1868 por um terremoto bem forte. Por que a senhora diz multicultural? Porque no decorrer dos anos, essa cidade foi pagã, judaica, judaica-cristã, cristã, judaica-muçulmana, o tempo todo uma convivência entre as várias religiões e culturas. Objetos encontrados com a tecnologia de hoje ajudam a contar como a vida era no século X. Aqui é uma moeda que foi transformada num pendente, é uma moeda do 11º século, e vocês podem ver aqui é a efígie de Cristo, e está escrito aqui Jesus Cristo, rei dos reis. O que é isso, doutora? Olha, isso aqui é uma lâmpada de óleo, típica do 12º, 13º século. Isso aqui provavelmente é a vestígia do período cruzado aqui. Isso aqui pode ser um brinquedo, isso aqui pode ser um enfeite da casa. O que foi? Olha aqui, olha o que a Or achou. Isso aqui é uma moeda, olha como ela é pequenininha. Acabou de achar agora? Acabou de achar. Olha a diferença entre essa moeda e essa moeda. Bem, isso aqui é uma moeda grande, isso aqui é uma moeda típica do período bizantino, mais ou menos entre o século IV e VI. Doutora, é assim que se acha uma moeda? É assim que a gente acha. E aí, no laboratório, ela vai trabalhar nessa moeda, para no final das contas ela estar limpinha, que nem essa daqui. Às vezes, aparecem mais que objetos. Em Magdala, os arqueólogos encontraram um quebra-cabeça inteiro. Descoberta por acaso durante a construção de um hotel, a cidade natal de Maria Madalena é hoje o projeto mais importante em andamento no país. São oito hectares de surpresas. Piscinas intactas, construídas na altura exata do lençol freático. Com precisão e paciência, os arqueólogos revelam tesouros do mesmo século de Jesus. No templo, o mosaico perfeito que decorava o piso. E a maior descoberta. Os bancos de pedra ainda mostram o lugar dos ouvintes e o centro da sala, onde talvez ele tenha pregado. O mexicano Rodrigo Ortiz explica que nunca se terá certeza, mas a história indica que Jesus andou por pelo menos três anos por aqui. Porque ele estuvo predicando em todas as sinagogas que estiveram ao redor do lago. Seria um contrassenso negar a presença dele. Para Rodrigo, esta é a maior vitória de um arqueólogo. Desenterrar o passado e trazer o mistério à luz. É uma alegria imensa realmente encontrar. E o que dizer diante das ruínas de Bet-Chan, que contam sozinhas cinco mil anos de civilização? Foi aldeia judaica, cidade negra, colônia de Roma. Aqui, a viagem no tempo levanta colunas. O passeio pela antiguidade é entre paredes. Entrar no teatro romano é dar asas à imaginação. E vibrar com a explosão da plateia, como acontecia há milhares de anos. O palco é o resumo de guerra e prosperidade, religião e arte, glória e destruição. E também o resumo da nossa viagem. Afinal, o que seria da Terra Santa se não fosse a complexidade humana? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficamos por aqui, mas caso queira rever esse e outros programas, acesse o nosso portal. Até a semana que vem. Tchau!